Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Statping, que é uma aplicação de monitoramento. Ela faz o seguinte, você cadastra um site ou um serviço nela e ela fica verificando em tempo real se aquele serviço ou aquele site está no ar, está rodando. E com isso você tem uma central de monitoramento só sua, só para seus projetos. O legal do Statping é que ele pode ser instalado em praticamente qualquer tipo de servidor e se este conteúdo for realmente relevante para você, amigo Techers, eu posso mostrar no futuro uma configuração avançada dele, inclusive rodando em uma VPS lá na HostGator. A ideia hoje é um overview da aplicação, é mostrar aonde você vai encontrar o código fonte, mostrar ela funcionando, mostrar ali quais são os seus principais recursos e depois, caso haja interesse, aí sim eu posso até criar um segundo vídeo demonstrando como fazer a instalação. Mas o legal é que a documentação é super completa, então provavelmente você não vai encontrar dificuldades para instalar e utilizar o Statping aí no seu servidor. Ou até mesmo em localhost, porque ele também vai funcionar em localhost, mas o ideal é que você deixe ele na nuvem, deixe ele online, conectado em algum servidor, para que assim você tenha acesso ao Statping aonde você estiver. Porque imagina, você está viajando e precisa ficar olhando pelo celular se o seu projeto, o seu site está ali online, está rodando. Então você pode acessar o Statping pelo celular, ver os gráficos, ver se ele caiu, quando ele caiu, e até ter um pequeno resumo do motivo da queda. Então o Statping é bem completo, ele é bastante atualizado pelos desenvolvedores, inclusive eu estou vendo aqui, a última atualização foi há duas semanas atrás, então o negócio está bem legal. E com certeza é bacana que você conheça um sistema de monitoramento, porque com certeza, conforme você vai criando cada vez mais projetos, fica difícil de administrar todos. Então ter uma ferramenta única que vai monitorar, que vai ver que tudo lá está funcionando, está no ar, é maravilhoso. Então agora, vem comigo para a gente conhecer o Statping e ver do que ele é capaz de verdade. Esse aqui é o repositório oficial do Statping, é onde você vai encontrar o código-fonte da aplicação, é onde você vai encontrar toda a documentação. Ele tem uma demonstração online rodando também, mas daqui a pouco a gente vai olhar ela. O bacana é que você vai ver que as atualizações da aplicação aqui do código estão sendo feitas relativamente rápidas, então deve estar saindo sempre novidades, por isso é interessante que você fique de olho sempre nesse repositório. O link para ele vai estar aí embaixo na descrição. Outra coisa que tem interessante aqui é que ele já possui aplicações ou um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, onde você pode fazer o monitoramento dos seus serviços ou site aonde você estiver. Outra coisa também bem legal que eu gostei é que ele já está pronto para ser instalado no Raspberry Pi. Então você pode criar ali uma caixinha, você pode até pôr uma telinha LCD e ter ali um controle ou um monitoramento de todos os seus serviços online. Ou você monta o Raspberry e coloca num monitor antigo ou liga na TV, enfim, é legal porque você consegue ter isso aonde você for. Não quer usar o celular? Você pode usar o Raspberry ou pode usar os dois também. Enquanto você está dentro do carro, você olha o celular, quando você chega em casa você tem lá uma tela que fica 24 horas mostrando tudo lá para você se está online ou não. Então eu achei isso bem bacana e inclusive você pode usar o Docker para fazer a instalação do StatPing e facilitar ainda mais a sua vida. Aqui você vai encontrar toda a documentação, vai encontrar como fazer a personalização do StatPing e claro, como realizar a instalação no seu próprio servidor. Caso isso aqui seja legal, caso vocês achem esse tipo de serviço relevante, deixem nos comentários que eu posso fazer um segundo vídeo só sobre a instalação. Mas vamos ver ele funcionando porque eu acho que é o mais legal, que é o que vocês querem mais ver também. Então a gente vai aqui na tela de demonstração do StatPing, aonde você tem os serviços que já estão sendo monitorados, os sites ou serviços que estão sendo monitorados. Então ele está monitorando aqui o servidor do Google, o DNS do Google, um JSON que algum usuário subiu para testar. Então já tem algumas coisas aqui que você pode ver como funciona. E olha só que legal, cada um desses serviços, desses sites que foram cadastrados na ferramenta, tem uma parte gráfica só dela, só daquele serviço. E assim você consegue ver em tempo real se ele está no ar, se ele caiu, se aconteceu algum problema lá no servidor. E daí você consegue já correr e resolver aquilo que aconteceu. De repente você não vai querer deixar o seu site, a sua API fora do ar. Então você já vai lá, vê que caiu e já resolve o problema na hora. E olha aqui, vamos pegar o do Google, só para a gente ver que deve ter bastante informação. Então aqui está o gráfico do serviço do Google, a gente vem aqui e tem um menuzinho chamado View Service, aonde a gente vai visualizar melhor toda aquela estatística, todo aquele monitoramento. E aqui ele me mostra, inclusive, tem um calendário onde você consegue ver as informações macro, então você vê o todo ali no calendário. E tem também quando deu o último timeout, quando aconteceu a última queda no serviço. E você tem isso para todos os serviços cadastrados na ferramenta. Outra coisa que é bacana é que você tem a parte administrativa. Então você tem uma dashboard, aonde você pode se conectar como admin, nesse caso na demonstração é admin, admin, né? Senha, admin, usuário, admin. E você tem aqui dentro da dashboard, todas as ferramentas para monitorar ainda mais os serviços cadastrados, e até mesmo incluir novos usuários, verificar mensagens. De repente você está com o serviço cadastrado e ele por acaso caiu. Você já quer receber um e-mail ali na hora dizendo que o serviço caiu, porque você de repente não montou o seu Raspberry e nem está com o aplicativo no Android ou no iOS seu, no seu iPhone ou no seu smartphone. Então você pode criar uma mensagem que vai chegar para você dizendo que, olha, o serviço tal caiu. Verifica lá. Então tem também esse controle e esse envio de mensagens sempre que algo anormal acontece. Na verdade você define aqui o que você quer que ele te lembre, que ele te envie mensagem. Então isso também é bem bacana. Daí você também tem a parte de configurações e tem também a parte de logs. A parte de logs é onde ele mostra o log da aplicação, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo ali. E na parte de configurações é onde você consegue fazer integrações com serviços externos. Então se você usa muito o Discord, você consegue ficar monitorando por lá. Aconteceu alguma coisa? A própria aplicação já te envia uma mensagem no Discord para você ver. Ou você usa o Telegram, ou você usa qualquer outro, até mesmo o Slack que é bem utilizado. Ele consegue, ele cria lá o robozinho, o robozinho vai ficar disparando para você. Olha só, caiu, caiu o servidor, caiu o servidor. Daí você consegue monitorar em tempo real tudo isso. Então isso aqui é bem legal. Tem também aqui essa parte beta que é CSV, Docker. E tem também a parte onde você configura todos os tipos de notificação. E também se você quiser dar uma personalizada na aparência do StatPing, você também pode porque ele já tem essa ferramenta aqui. Então isso aqui foi um overview, foi uma apresentação super rápida de como esse sistema de monitoramento funciona. Se você quiser saber mais, se você quiser ver ele ser instalado num servidor, seja na HostGator ou não, deixe nos comentários que eu vou criar sim uma continuação. Mas para isso, como eu sempre falo, precisa ter comentários que me mostram que é legal mesmo eu continuar com aquele assunto. E também a questão das curtidas. Porque quanto mais curtidas um vídeo tem, mais eu consigo visualizar ele e mais eu consigo notar que ele está sendo legal para vocês. Então é que negócio, quanto mais comentários e mais curtidas, mais sobre aquele assunto eu vou falar. Aconteceu isso com o Bootstrap Studio e pode acontecer com o StatPing também. Não esqueça de assinar o canal do TechZone e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!